E sim, tem uma novidade que vai acontecer a partir de hoje. Estou um pouco apreensiva, um pouco ansiosa. Hello, everybody! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Luara, está começando mais um vídeo incrível aqui no nosso canal. Bom, o vídeo de hoje está incrível, como sempre, muito top. Hoje a Kimberly tem um recado para dar para vocês. Eu gravei ela falando, acredito que vocês vão entender. Se não entender, eu traduzi o que eu falei. E sim, tem uma novidade que vai acontecer a partir de hoje. Estou um pouco apreensiva, um pouco ansiosa. Mas mandem boas energias para a gente, que dê tudo certo. E Deus vai na frente, certo? Então, bora para o vídeo, que tem muita coisa legal. Gente, eu vim usar o banheiro, mas não dá. Porque daí vem todo mundo para o meu pé. Eu estou aqui usando o banheiro tal Carlos. Aqui está o Hyper. E aqui está a Chanel, gente! Eu não consigo usar o banheiro, mano. É muito animal colar de mim. Ai, Senhor Eterno. Olha o carinho desses dois. O Hype fica esfregando a cabeça dele no Carlos, fazendo carinho no Carlos. O Toby esfregando na Chanel a carinha dele com carinho aqui. E eu não consigo se concentrar para cagar. Por causa deles aqui. O pelo do Carlos caiu um pouquinho aqui, ó. Ficou um buraquinho aqui. O Carlos já está ficando velho, Carlos. Você já está ficando velho? Mas você tem uma cara de ser humano, sabia? Carlos, olha o meu. Carlos, olha o meu. Carlos, você tem uma cara de senhorzinho. Mas você não é senhorzinho. Você só tem quatro, cinco anos. E o Senhor Hype se jogou aqui. O Toby está bem no meio da minha perna agora. Misericórdia, viu? Aí é difícil. Nem para cagar, ela não tem paz mais. Estamos aqui sentados assistindo a série Dorama. Coloquei todo mundo para assistir Dorama. Todo mundo está gostando. O que você escreveu? Gostaram ou não? Sim. Muito ou pouquinho? Gostei. Kimberly está apaixonada com Maria Helena mais do que com o Hype. E pela primeira vez na vida, estou vendo a Maria Helena nessa pose aqui. Ela nunca fica muito... Maria, mamãe e princesa. Mamãe e princesa. Os dois estão aqui deitados e jogados. Viraram até amigos, olha. Está vendo? Eita, todo mundo cansadinho. Porque, gente, já fiz meu jantar. Vou mostrar para vocês agora. E eu indico essa série na Netflix. It's OK, Not to be OK. Maravilhosa. Aborda muitos temas. Muita coisa incrível. Meu fogão está sujo porque espirrou comida. Mas eu fiz, deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz um feijãozinho que ele é de 16 grãos. Ou seja, tem 16 tipos de feijão aqui. Já está temperadinho, fervido. Olha, e cozinhou demais. Então eu derretei um pouquinho, mas tudo bem. Está perfeito. Isso que importa. Aqui também eu fiz mandioca cozida. Não dá para ver? Mandioca cozida. Ei, estou gravando. É, mandioca cozida na manteiga. O arroz que está quase prontinho. E a carne aqui, olha. A bagunça da pia aqui para vocês. Bisteca de porco. Embaixo tem filé de frango temperado, que os meninos não gostam de porco, então. E também tem alergia, eles se coçam muito. Eu também tenho, mas eu não me importo. E aí o filé de frango está embaixo para fritar. Eu vou fritar lá fora para não ficar muito cheiro ruim em casa. Lembra aquele fogão que eu comprei? Mostrei para vocês. O Kevin está ajudando a Kimberly a fazer a tarefa da escola. Por isso que eles estão ali conversando. E os cachorros tomaram banho. Estavam quietinhos aqui. E aí a gente colocou eles lá no gate, que eles começaram a brigar. Aí deixou eles lá por um tempo. Olha. O Alvarito chegou do trabalho, foi tomar banho e trouxe um buquê de flores para mim. Lindas. Essas ali, olha. Que ele tinha trago no tomate passado. Ele traz flor toda semana. Duas vezes. E aí vou colocar. E tenho que fazer compra algumas coisas para casa. Amém. Uhul. Comida deliciosa. Bisteca com arroz, feijão, mandioca cozida. Os meninos gostam do filé de frango. Alvarito aqui com pratinho. Delicioso, né amor? E tem uma saladinha que sobrou de ontem. Que foi vinagrete. Gente, eu coloquei a mandioca aqui. E um pouquinho de caldo e estou amassando. Vocês falaram para não bater no liquidificador e nem triturar. Então, ó. Só vou tirar a cordinha. Tem uma cordinha aqui no meio. Cadê? Eu fiz um pedaço tão pequenininho. Acho que não tem não. Vai ver? Aí vou deixar esfriar mais se está fervendo. E vou dar para essa mocinha que está comendo uma bolacha. Que está comendo uma bolacha com muita vontade. Gente, banana. Álvaro. Olha a cara dela. Que delícia, Didi, essa bolacha. Gente, a bolacha vem com creminho de chocolate. Mas é pouquinho açúcar. É pouco cacau com 50% cacau. Salada, com sabor. E eu vou comer com banana e uma coca zero. Kimberly, qual é a nota que você dá para a comida? A nota. Como uma nota. De zero até cien. Milho. Milho? Está delícia ou não? Sim. Os meninos ensinaram a Kimberly comer com garfo e faca, gente. Olha que bonito. Agora ela está comendo com garfo e faca, ó. Uau. Essa mandioca para... Ah, não. Está com esse pouquinho por dentro. Delícia. Gente, além de eu fazer a comida, a comida sair prontinha, eu ponho no microondas por mais um ou dois minutos, que eu gosto de comida saindo a fumaça fervendo, senão não tem sabor a comida. Gente, acabei de dar um banho na nena. Olha que coisa mais linda. O Álvaro está segurando a mamadeira dela aqui. Amor, o que você sente pela nena? Hã? O que você sente pela nena? Mãe de nada. Mentiroso. Você sente pela nena? Não, amor. Fala sério, vai. Já, amor. Está seguro? De verdade? Uhum. Por que você ama, nena? Parece que é minha. O Álvaro diz. Eu amo. Parece até que é minha filha. Parece que sim. Está comendo. Eu comi carne, meu dente sujou. Olha isso. Tomou um banhinho. Penteei o cabelo dela. Ela já bagunçou o cabelo. Passei o perfuminho de mamãe bebê nela. E agora ela está bebendo a mamadeirinha dela, cheia. Meu Deus, tinha bastante. Ela está mamando tudo. Gente, eu vou colocar aqui na tela agora para vocês qual é o leite que ela toma. E a mãe dela recebe um cartão do governo que dá um valor por mês de leite. Dá leite e algumas outras coisas. Depois eu vou perguntar para ela e eu falo para vocês certinho. E aí ela faz a mamadeira para beber. Antes estava tirando o leite do peito. Mas porque a bebê não estava mamando, porque ela ia para a escola. Aí ela parou. Não está saindo o leite do peito. Vocês não acreditam? Gente, dormiu. Já apaguei a luz aqui. Por isso que a imagem está feia que eu apaguei a luz. Porque ela tomou toda a mamadeira e dormiu. Gente, estou mostrando aqui para vocês que eu estou fazendo de novo brigadeiro. Só que dessa vez é em outro propósito. Não é para casamento. Não é encomenda. Inclusive, eu pego encomenda também, está aqui nos Estados Unidos, dos meus brigadeiros gourmet. Quando alguém me faz encomenda, eu faço. Mas hoje eu estou fazendo brigadeiro porque eu e a Kimberly vamos sair para vender brigadeiro. E claro que a gente vai gravar para vocês, né gente? Vendendo brigadeiros na rua dos Estados Unidos. Bom, por que eu vou fazer isso? Primeiro porque eu quero gravar conteúdo para vocês. Eu quero mostrar como é você sair de casa sem nenhum dólar, com centavos, e voltar para casa com bastante dinheiro. Segundo, porque a Kimberly está indo para a escola. Ela não tem como trabalhar por causa da bebê, né? Eu fico com a bebê, mas ela chega da escola e não tem trabalho. E ela não tem ninguém que possa dar suporte financeiro para ela. A gente está ajudando em casa, com comida, moradia grátis. Mas a gente também não pode ficar dando dinheiro, claro. Então, eu vou incentivar ela a trabalhar. Vou ir junto com ela e nós vamos trabalhar e vamos ganhar dinheiro juntas. E ela vai juntar o dinheiro dela. Nesse exato momento, o que eu mais quero é ensinar ela a dirigir, que ela já tem 16 anos. E ela poder juntar um dinheirinho para comprar um carrinho para ela. E sair adiante na vida, porque eu tenho certeza que com amor e também suporte, qualquer pessoa pode chegar em lugar que quiser. Então, essa massa aqui já está pronta. Olha o brilho, a maciez dessa massa. Graças a Deus, essa daqui não deu errado. Não queimou. Olha que coisa mais linda, ó. Como saber se a massa está boa, gente? Quando você fizer assim, ela abre um mar vermelho, ó. No meio da massa. E vou mostrar para vocês agora, ó. Não gruda. Presta atenção, ó. Tá vendo? Essa massa aqui, o ponto dela já foi atingido. Se você quiser fazer para recheio ou para cobertura de bolo, um pouquinho mais... Menos tempo do que está agora. E vou fazer de beijinho e de morango. Nós vamos ter três sabores. E quando a gente sair para a rua para vender, eu vou levar vocês com a gente. E vai ser uma aventura, porque... Já postei vídeo aqui no canal que atingiu mais de um milhão de visualização. Foi um dos vídeos que mais viralizou aqui no canal, que era eu vendendo. Brigadeiro aqui nas ruas dos Estados Unidos para poder ganhar dinheiro para pagar o meu aluguel na época. Então, voltando para as ruas. E vocês... Kimberly. Vem cá, Kimberly. Ela tem um pouco de vergonha. E vocês serão os nossos telespectadores para ver a gente vendendo. Abre aí, Kimberly. O que vamos... O que vamos fazer com esses dulces? Salir a vender. Mira cá. O que vamos fazer? Salir a vender. Para quê? Para ganhar dinheiro. High five. Vamos vender muito. Olha aqui, gente. Top. Enquanto eu estou fazendo o doce, tem uma menininha que acordou e estava bebendo leite. Olha a boca. Olha a boca, titia. Olha a minha boca, tia, de leite. Titia. Titia. Fala, Dani. Titia. Linda, meu amor. Gente. Vou mostrar aqui para vocês. Cadê o tripé? Olha quem está comendo doce aqui, agarrando tudo doce. Ó, vou mostrar para vocês a textura. Deixa eu pôr aqui no tripé. Joguei aqui. O Álvaro, eu já falei do buquê de flor que o Álvaro trouxe para mim. Vou deixar aqui no canto, tem que pôr na água. E joguei o gelo aqui, que tinha muito gelo acumulado. Mas bora mostrar para vocês. Olha isso aqui, gente. Ninhão. Ah, eu falei que ia mostrar o... Eu falei que ia mostrar... Esse é o tipo de... Esse é o tipo de leite que a Daniela toma. Eu tinha falado no vídeo que ia mostrar para vocês. Esse aqui, ó. Se chama Enfamil, que é uma fórmula. E a mãe dela pega com o cartão que eles dão aqui. Então... Quanto custa um desse? 25. Um desse custa 25 dólares. Mas como ela ganha... Por 4, são 75. Não entendi. Pera, 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 pera. Abla. Por 4 botes, são 75. E se compra uno solo? 25. 25, isso. Então, e ela ganha o cartão do governo. Então, já vem incluída. Ela pode pegar grátis. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos mostrar aqui a textura dessa massa. Eu preciso pôr no tripé para vocês verem, ó. Vocês estão vendo aqui? Gente, olha essa massa aqui, ó. Cara, eu amo o que eu faço, porque eu faço com muita perfeição. Olha isso aqui. Esse é o ponto do brigadeiro. Tá tudo bem aí? Esse é o ponto do brigadeiro, para enrolar ele amanhã. Precisa ficar na geladeira pelo menos umas 6 horas, tá? Para ele ficar num ponto bem top. Olha... Gente, olha essa maciez. Cara, eu não sei se vocês conseguem ver, mas esse aqui está divino. E agora eu vou fazer o de coco, aí eu mostro para vocês. E o de morango também. O meu favorito é esse, mas eu gosto muito do de morango e de coco. Fica uma delícia. E eu uso creme de leite fresco. Não uso creme de leite normal. Eu uso o heavy cream, né? Conhecido aqui como heavy cream. E uso chocolate belga. Não uso qualquer chocolate. E é isso. Ó. Desde que nada sou. Você pode levar meu coração para a walk on the beach. Você pode levar meu coração para a little trip. Você pode levar meu coração para muito perto de seu coração. Você pode levar meu coração para sempre, se quiser. Mas não todos os coração. Você pode levar meu coração para sempre, se quiser ver meu coração para sempre. Você pode levar meu coração para sempre, se quiser ver meu coração para sempre. Você pode levar meu coração para sempre, se quiser ver meu coração para sempre. Você pode levar meu coração para sempre. You and I are meant to be I'm the one for you, you're the one for me You love me as much as I do When you look at me and we're skin to skin I want you so, please come in And you love me more and more And my love grows up with you And you kiss me more and more And I kiss you too And I kiss you too I don't care, I don't care Gente, quero mostrar aqui pra vocês, ó Essa massa aqui, ela tá no ponto pra fazer cobertura, tá? Cobertura, recheio de bolo Pra fazer enrolar o brigadeiro, ela precisa mais do que isso Ó, tá vendo? Essa panela é boa que ela não gruda Mas ela ainda não tá no ponto Então a gente precisa mexer, mexer, mexer bastante ainda Até ela ficar mais grossinha e abrir um mar vermelho Quando a gente fazer assim Eu falo mar vermelho, mas não é vermelho não Fica um risco no meio da panela, sabe? E é muito essencial que você faça com uma panela que não grude Porque senão você vai perder seu brigadeiro E no último vídeo a galera tava comentando Luara, por que você não aproveitou e vai jogar fora aquele brigadeiro? Que desperdício? Gente, eu provei antes Eu sou uma das pessoas que mais odeia desperdício Que junta tudo que vocês imaginarem Mas infelizmente não tinha como Eu provei uma colher Ficou com muito gosto de queimado, amargando a boca toda Eu não vou dar isso pra minha família Nem pra ninguém do casamento Não é porque eu tava dando uma oferta de brigadeiro no casamento Que eu iria entregar qualquer coisa, entendeu? Então assim, não tinha Estava incomível Gente, esse doce aqui Coloquei chocolate belga branco Meu Deus Deixa eu ver se tem que fazer Chocolate belga branco em gota Meu Isso aqui Vocês não estão entendendo Deixa o brigadeiro Com um tchan diferente O cheiro dele, então Cara, vocês não tem noção Não tem noção É muito bom Real oficial Muito bom mesmo Daqui a pouco eu mostro o ponto pra vocês Gente Já baixei o fogo Baixei, né? E ó Esse é o ponto pra enrolar Olha isso aqui, gente Olha o fundo da panela Vocês estão vendo? Prontinho Esse aqui é o ponto Ó, ó Tá vendo? É isso que eu falei Que ele abre no meio da panela Um risco Que eu falo que é o mar vermelho Então ó A massa tá aqui tranquila Você tá vendo? Aí você vem aqui, ó Abriu Tá no pão Já era Agora só pô no prato Da manhã Enrolar Gente, esse é o conhecido bicho de pé Que é o bicho É o doce de morango É uma delícia Vocês vão ver a consistência Que ele fica É uma delícia, gente Muito bom demais E depois eu enrolo ele Nos açuquinha rosa Que tem no Walmart Que vende Eu vou mostrar pra vocês Num próximo vídeo Porque eu não tenho ele aqui agora Pra mostrar Mas esse doce aí Os meninos amam É o favorito deles Aí estamos no dia seguinte Gente, hoje foi uma luta Mas uma luta com a Daniela Que eu queria deixar uma observação aqui Pras mães Apesar de eu não ter gerado um filho E não ter aguentado a dor de um filho nascer A experiência que eu tô tendo com a Daniela É bem claro pra eu Tomar algumas decisões na minha vida Como por exemplo Se eu quero ter filho ou não Tá sendo tipo um test drive Mas o que eu queria falar As mães não se sintam É... Como que eu posso falar a palavra? Não se sinta pressionada Ou sinta que você é ruim Ou que você não tá conseguindo Aguentar a sua demanda Porque, gente Não é fácil A mãe da bebê tem que estudar E eu fico com ela Das sete às três da tarde É... Eu não consigo render meu dia Porque... Tô aqui, ó Com as minhas coisas pra trabalhar E não consigo render meu dia Porque... Às vezes ela tá chorando Às vezes ela tá muito quietinha Eu fico observando E hoje ela teve um surto Que ela não parava Em nenhum minuto de chorar Não parava Ela chorava, 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 chorava E eu falei Meu Deus Fui lá, troquei a fralda Limpei, dei banho Fiz tudo o que vocês imaginarem Pra ver se relaxava E ela chorando Tanto que o olhinho dela Ó, tá bem vermelho Vocês conseguem ver? Dani! Dani! Miau! Ó, vocês conseguem ver? Tava chorando, gente Chorando Que eu tava ficando Tipo assim Endoidada Que eu não tava entendendo O que eu poderia fazer E foi aí Dei a mamadeira, ó Tomou a mamadeira quase que inteira E continuou Os gritos, ó Tá até solução de choro E eu falei Meu Deus, o que que eu faço? Foi aí que eu peguei Assisti um vídeo no YouTube E o doutor tá falando Que quando o dentinho tá saindo É a fase mais difícil E que realmente Às vezes É, tem um dia que tá pior que o outro Tem um dia que tá mais calmo que o outro E realmente é isso, gente Peguei Fiz o que o doutor falou O doutor falou pra ficar esfregando o dedo na gengiva Tipo assim Põe a mão Lava a mão Põe a mão E fica esfregando assim, ó Na gengiva Embaixo, em cima E meu Ela parou de chorar Tá tranquilinha agora Entendeu? Já tá comendo essa, ó Essa coisinha que vende no Walmart Que é pra criança Ajuda no cérebro da criança Fortalecimento É de banana É uma delícia Ela ama Eu acho que todo bebê ama Derrete na boca Então isso aqui é muito bom pro bebê, tá? Eu senti até que quando eu dou isso daqui Pra ela sacar uma mãe É... E é baratinho no Walmart, tá? É caro não Então Até os meninos gostaram Eles provaram e amaram Eu falei que vou comprar pra eles também É tipo uma... Um biscoitinho Mas ele derrete, ó Quando tem contato com a... Com a saliva Ele derrete E ela tá esfregando na boca Porque coça o dentinho, né? Eu dei brinquedo Ela jogou no chão Dei aquele brinquedo de morder Jogou longe Aquela caixinha que a gente tinha comprado Então é isso que eu queria falar pra vocês Mamães Não se sintam que vocês são erradas Que vocês são ruins Que vocês não sabem cuidar da criança Não é isso É uma fase da criança Que precisa ser respeitada E ela vai ter que chorar algumas vezes Porque faz parte da vida Faz parte, né? Do processo Entendeu? Então ela vai chorar Você vai ficar desesperada Porque vai ficar chorando muito Você não vai saber o que fazer Mas não é dor Não é nada Você consegue identificar Porque ela começa a pôr a mão na boca O doutor tá explicando no vídeo do YouTube Então significa que O dente tá saindo E tá rasgando a gengiva dela Então tá tudo bem É um processo da vida E eu tô aprendendo muito com isso, sabe? Me deu nervoso Me deu desespero Eu falei Meu Deus, ela não pode chorar Não, ela pode sim O doutor falou A criança pode chorar Você não precisa todo momento Que a criança chorou Ficar desesperada Achando que você tá sendo O pior pai do mundo tal Então essa é a palavrinha de hoje Não se sinta a pior pessoa do mundo Ou o pior pai ou mãe do mundo Achando que você Porque seu filho chorou Você é errado Você não tá sendo suficiente Aceite os processos da vida Porque cada processo Traz consigo Um aprendizado E um crescimento Que vai valer muito No teu futuro Né, meu amor? Agora eu não tô chorando mais Minha tia Luala Tá aqui cuidando de mim Tá me ajudando Ficou esfregando a minha A gengiva pra parar de doer E eu fiquei também chorando De pirraça também Não foi só do dente E aí eu queria que ficasse Me pegando no colo E a tia Luara falou Que não vai ficar pegando no colo Né, princesa? Porque já tem que aprender Desde pequena Né? Né, mocinha? Lou que mim, mocinha? Eita Tia, dá um pra você Ela quer enfiar sozinha Eu já tô ensinando pra ela A independência, gente Então eu pego a garrafinha de leite Põe assim na mão dela E põe as duas mãozinhas Pra ela segurar sozinha Tá vendo? Ó Aí eu vejo que tá caindo Eu trago aqui de volta E põe de novo pra ela segurar Segura, nena Segura Daniela Segura, Daniela Yeah Good job Good job Yeah Nice Isso mesmo Pouco a pouco tem que ir Ensinando a criança, gente Não é porque tem sete meses Que você vai tratar a criança Como um ser Que não entende nada Não Ensina Incentiva Criança é inteligente Criança Criança aprende Gente Vocês pediram pra eu mostrar Como ficou Então ficou assim, ó Por enquanto Tá vendo? Colocamos aqueles quadros lá A sala está assim E aqui é onde ela põe o colchão de ar De manhã vai pra escola Muxa o colchão de ar Troquei a cortina E preciso esclarecer algumas coisas pra vocês Antes de finalizar o vídeo Vou sentar aqui pra esclarecer Algumas coisas pra vocês Que é uma das coisas mais comentada Pela galera Por que que a gente não coloca A Kimberly no quarto Ao invés de ficar aqui na sala Bom Primeiro de tudo Tem um assistente social Que tá vindo na nossa casa Nessa sexta-feira Ele já ligou pra marcar E a gente tem algumas orientações Então bora seguir, né? Ela passou por uma situação Muito difícil Muito complicada Em dose tripla Foram três situações Uma do lado da outra Muito difícil E não é bom que a gente Deixe ela sozinha Com a criança Enfim Porque ela precisa de apoio Nesse exato momento Quando você passa por Pensamentos ruins assim De pensar em fazer coisas Com você Com seu próprio filho Significa que você não pode Estar sozinho Por muito tempo, né? Então assim Lá no Instagram A galera vê eu saindo com a bebê E fala, nossa Luara Por que você não deixa a mãe Se virar e cuidar sozinha? Não, gente Nesse exato momento Ela vai começar a fazer terapia A gente precisa intervir Então aqui na sala Eu tenho câmera Eu posso sempre estar apoiando Se eu tô fora de casa Eu falo, oi, tudo bem? A câmera dá pra falar Oi, tá tudo bem aí? Ok E aí É assim que vai ser Não tem como hoje A gente fazer outra situação Quando a gente Quando a gente vê E pegar uma boa confiança Ver que sim, meu Tá tudo bem Pode deixar a criança sozinha Tá tudo ótimo Amém Vida que segue Mas eu espero muito Que vocês entendam Porque sempre perguntam Ai, por que não faz isso? Ai, pra não ficar na sala Não, gente A gente precisa De madrugada Se ela chora E tipo Eu dou uma olhada na câmera Se tá tudo bem E pra dar todo Total apoio Porque quando a pessoa Declara com a própria boca Que pensou em fazer algo Com a própria vida Com o filho Isso não é brincadeira A gente precisa Manter nossos olhos Em cima sempre E apoiando Dando amor Carinho Atenção Educando E ensinando Porque Queira ou não queira A realidade hoje É que nós temos Quatro crianças em casa Nós temos a Dani Temos a Kimber Que tem 16 anos Que ela brinca com os meninos Então assim Ela é como uma criança Igual aos meninos Claro que não é criança Criança Que os meninos são bem Mais criança Eu quero 24 Eu ia ser 11 Mas a gente vê No dia a dia Nena Nena Tô chegando Nena O dentinho tá crescendo Ela não para de chorar Nena Titia tá chegando Enfim gente A gente tem total consciência Que tipo assim Não é criança Criança Mas Ela também não tinha Planos de ter filho E A situação Não posso falar agora No canal Mas Na hora certa Eu vou falar Então Ela não é culpada Tá bom Ela é vítima Ei meu amor Ei Fala oi Fala Gente Meu dentinho Tá nascendo E eu tô muito brava E eu tô chorando muito E eu fico gritando no ouvido da minha titia Luara Eu fico É Quando eu falo titia Luara ela corre e olha pra mim Ela já tá entendendo que eu sou a titia Luara Eu grito na minha titia Luara A minha titia Luara Eu grito na cabeça da titia Luara Grito muito Eu fico Na cabeça da minha titia Luara Eu fico gritando na cabeça da titia Luara É Meu amor Fala tchau galera Tchauzinho tia galera Galera Eu sei que vocês não gostam que o vídeo chegue ao fim Mas o vídeo chegou Então o vídeo foi esse Espero muito que você tenha gostado Se você gostou Não esqueça de curtir Comentar e compartilhar E se você quer o de paraquedas aqui no canal Já se inscreve Ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Se não o youtube não manda Nenhum de nossos pra você Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aqui embaixo A hashtag brigadeiro Se você comentar a hashtag brigadeiro Eu vou saber que você assistiu até aqui Vou ficar muito feliz E muito agradecida Antes de eu finalizar Eu quero falar pra você Vai lá no meu instagram Que é Arroba Luara Renasci Eu posto tudo em tempo real A gente fica de pertinho Aqui no link da descrição Tem muitas informações Sobre mim Sobre minha família Sobre minhas redes sociais TikTok, Facebook Tudo Sobre o meu editor Então vai aqui no bloco de descrição E assista tudo Combinado E como eu sempre digo God bless E o Deus abençoe você A gente se vê no próximo vídeo Que é amanhã Porque aqui é vídeo novo Todo santo dia Beijinho de luz E tchau, tchau Jesus te amou também